Todo poder te foi dado nos céus e na terra Todo poder te foi dado Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas Deus o Pai te exaltou Manifestado no caminho, justificado em espírito Visto dos anjos, pregado aos gentios Cuidado no mundo e recebido na glória Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Levantai, ó portas, as vossas cabeças Levantai-vos, ó entradas eternas E entrará o rei da glória Quem é este rei da glória? O Senhor dos exércitos Ele é o rei da glória Jesus Jesus Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei da glória Ele é o rei da glória Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Ele é o rei Amém.